E então, filha? Encontraram Madalena? A tal mulher já tinha fugido da casa de Lázaro. Mas pela descrição, tenho certeza de que era ela. Que novidade boa! Então por que não libertam logo o prisioneiro? Porque é preciso confirmar que se trata de Madalena. Além do mais, Petrônios tem uma questão mal resolvida com o Barrabás. Com licença. Diana! Que bom encontrá-la. Procuro por Dimas. Que importância tem conhecer uma irmã a essa altura da vida? Se eu deveria ter aproveitado a oportunidade para roubar alguma coisa daquele palácio, isso sim. Não fale bobagem, gestas. Vai! Ah, Diana! Ah, eu estava ansioso para encontrá-los. Entre, por favor, e não repare na bagunça. Esse é gestas. Seu irmão mais velho. Levante daí e venha cumprimentar sua irmã, gestas. Por favor. Por favor. Xalão. Xalão. Sou muito feliz de finalmente estarmos juntos. Feliz? Como? Somos três perdidos, graças àquela vadia... Não fala assim da nossa mãe. Não tem ideia do que ela passou, do sofrimento que vive diariamente. Pois eu espero que sofra mais. Pois o que fez com a gente não merece ser feliz. Para! Não sabe o que está dizendo. Nossa mãe errou, sim, eu sei. Mas é uma mulher boa. E está tentando mudar. Deixa eu te falar uma coisa, ô... Ô, irmãzinha. Ninguém muda, jamais. Quem é você? Para falar assim da nossa mãe? Um homem exemplar, por acaso?